Olá a todos! E ouça, encaminhado, isso é perfeito, isso é perfeito para mim. Eu estou fazendo alguns ajustes, por serem que ele é narrado com inteligência artificial, mas não se preocupe, não é inteligência artificial com voz robótica, é inteligência artificial bem avançada e com voz praticamente humana. Se você quiser saber como é, o primeiro episódio desse podcast que eu postei recentemente, que eu tinha parado e voltei agora, esse primeiro episódio que eu voltei, ele tem no final um exemplo de como é feita essa narração. Eu estou usando três vozes diferentes e isso ajuda a dar um efeito melhor, melhorar a experiência. Eu estou fazendo alguns ajustes finais, né? Porque a inteligência artificial, ela narra muito bem, mas ela deixa algumas coisas a desejar, né? Eu quiser usar três vozes e isso aí eu estou fazendo manualmente, né? Tem algumas sessões também que eu também estou mexendo, vai ficar legal. Estou ficando uma coisa bem legal, são quase dez horas de narração do livro, né? O livro tem mais de 300 páginas e quando eu fui narrar com a inteligência artificial, ele chegou a ter quase dez horas. Eu acho que ficou muito legal. Por exemplo, hoje eu estava editando a questão de três animais que existem na Bíblia que nós não sabemos se esses animais existiram. Algumas pessoas religiosas acreditam que esses animais existiram de verdade. Contudo, eu estou discutindo nesse capítulo que esses animais, muito possivelmente, eram figuras metológicas, eu faço uma correlação com dragões. E eu acho que ficou uma coisa bem legal. E eu queria aproveitar para discutir sobre isso mesmo. Porque eu estava discutindo com uma pessoa hoje, nosso grupo de Facebook, que chama Cientista Sem Religião. E essa pessoa, ela é um pesquisador, mas eu não sei de qual área que é. Olhando assim o estilo de material que ela produz, eu acho que essa pessoa é mais da área de humanas. O motivo que eu estou falando isso é porque talvez a divergência que a gente tem tem a ver com isso. Ele também acha um pouco estranho o livro, né? Seria a Bíblia um livro científico? Mas como eu comento no prefácio, grande parte do problema que surge é que as pessoas não sabem que é um livro científico, em geral. Em geral, as pessoas não sabem diferenciar um livro que é científico de um livro que é pseudociência, de um livro que é mitologia. Então, existe uma dificuldade. E quando eu falo que seria a Bíblia um livro científico, lá no nosso livro, eu dou vários exemplos. Por exemplo, a questão de Jesus fazer afirmações sobre o menor alimento do mundo, né? Que ele dá um exemplo na Bíblia, que ele fala que esse é o menor alimento. Lá eu mostro que não é o menor alimento. Que acho que era uma espécie de ervilha que ele usou como menor alimento. Então, isso é uma afirmação científica. Isso é uma afirmação biológica. Então, vamos lembrar que até um tempo atrás a ciência era toda junta, né? A ciência natural. Então, fazia até sentido na época. Como eu já comentei mais de um ponto, muito provavelmente a Bíblia é uma coleção de informações que os judeus foram coletando. Isso explica porque a Bíblia fala de tantos assuntos, assuntos científicos com o formato da terra, sobre animais que supostamente estão extintos. Então, assim, essa quantidade de afirmações pode ser explicada se você pensar que a Bíblia era uma biblioteca, né? No qual eles estavam coletando informações para possivelmente era uma biblioteca mesmo. Vamos sempre lembrar que até um tempo atrás o conhecimento era escasso. Então, se você lesse apenas um livro, você já estava bastante na vantagem, né? Então, é interessante que a Bíblia tenha feito essa coleção de eventos, de narrações científicas, ou tentativa de fazer narrações científicas ou de fazer diagnóstico científico. Mas vamos lembrar que nós estamos em tempos modernos, nós temos tecnologias muito melhores. Então, o meu livro, você ia ver um livro científico, é um desafio a essa qualquer tentativa, né? Porque quando ele põe religião no meio, a coisa sempre fica um pouco complicada, né? Que aí as pessoas começam a se feder, entendeu? Então, assim, se a Bíblia faz uma afirmação científica, ela tem que responder com uma afirmação científica. Então, é esse que eu conto no meu livro. Nesse episódio do podcast, eu quero também falar de uma coisa que eu estava discutindo com esse rapaz, né? Com esse rapaz no Facebook. No nosso Facebook. E a questão era, seria a Deus uma hipótese científica? Na verdade, essa provocação me duque-doque, né? Ele fala que sim, que Deus é uma hipótese científica. Eu tento concordar com ele, sabe? Porque você pode olhar, assim... Resumindo a discussão que eu estava com com esse rapaz no nosso Facebook. Você pode olhar, ele deu um exemplo de antropologia. Mas antropologia é científico, né? O antropólogo, ele vai estudar como que a religião, ela foi... Ela foi... Ela foi desenvolvida durante as culturas. Então, eu queria dizer o seguinte, que... Ela é sim uma criação e tem sim um lado científico. Mas a questão que o Ruth Dawkins tem questionado são as afirmações sobre o universo que geralmente os religiosos fazem. Por exemplo, a briga com o criacionismo, né? O criacionismo, ele tenta bater de frente. Nosso livro tem vários exemplos. Tabelas mostrando qual é a teoria científica versus a versão criacionista, né? Então, o criacionismo, ele tenta bater de frente. A briga do criacionismo é com Darwin, né? A briga com Darwin tem a ver com o fato, tem a ver com isso, né? Tem a ver com a Bíblia fazendo afirmações científicas. Como, por exemplo, quando Darwin lançou a teoria da evolução, Darwin teve bastante preocupação exatamente com religiosos, né? Darwin ficou bastante receioso. É tanto que ele pesquisou muito, né? Ele fez muitas amostragens e demorou a publicar a teoria. Porque o receio dele era exatamente religioso. Então, se religioso tem tanto conflito com a ciência, isso já é sim uma evidência de que eles veem a Bíblia como um livro científico. Eles podem, talvez, ver a Bíblia como um livro com uma ciência diferente, né? Uma ciência transcendente, né? Porque tem aquela briga que eles falam A ciência responde como e a religião responde por quê. O que é uma bobagem? Eu falo isso no livro, né? Mas o ponto é que só o fato de haver esse conflito histórico, né? Que já aconteceu no passado, né? Um conflito histórico que aconteceu no passado E ele tá acontecendo agora entre ciência e religião Já mostra que a Bíblia é civista como um livro científico. Atualmente, a briga tem sido com o criacionismo, né? E o criacionismo tem pego duas teorias científicas pra poder bater a teoria do Big Bang e a teoria da evolução. E até mesmo a teoria genética também. Eles também tentam bater a teoria genética. Tudo isso porque essas teorias, elas derrubam o criacionismo que é do Velho Testamento, que é uma ideia. Inclusive, no nosso livro, nós temos sessões, sessões, capítulos e capítulos sobre o que é sobre gêneros, né? Como a questão da criação do mundo, a questão da criação celestial, a questão de Adão e Eva, né? Que também são questões científicas. Eu dou um exemplo de um pastor, por exemplo, que falou comigo que Adão e Eva seria um exemplo de evolução. Lá eu explico o que não é. Então, como você pode ver, mais que a pessoa não afirme pra você que a Bíblia é um livro científico, porque a pessoa, às vezes, quer evitar conflito, ela é um livro científico na forma que uma pessoa vê. Quando a pessoa acha que a teoria de Darwin e o criacionismo são duas, entre aspas, são duas teorias, né? Com o mesmo nível, isso é uma bobagem. Isso é uma tentativa de igualar o criacionismo, que não é uma teoria científica com Darwin. Nos Estados Unidos, muitas discussões giram em torno disso, né? Eles falam que a teoria de Darwin é só apenas uma teoria, né? Que é pra tentar igualar a teoria de Darwin com o criacionismo. O Big Ben também tem bastante brinco com o Big Ben, né? Porque alguns tem que ter usado o argumento de Aristóteles, né? Que o Big Ben não fala como o universo anunciou. Então, o Big Ben não exige a presença de Darwin, nem mesmo Darwin. Aí veio a tropa que criou agora o desenho inteligente, né? Que é uma tentativa de pegar o criacionismo e atualizar o criacionismo. Eles falam, ah, eu aceito a teoria de Darwin, mas quem fez toda a evolução, quem fez todo o processo foi Deus, né? E tem também... São várias falácias que os religiosos criam pra tentar defender a religião deles, ou a Bíblia, ou a crença deles como algo científico. Como exemplo, a falácia do... Você pode talvez colocar em português, né? Que é fine-tuning, né? Que é a falácia do desenho bem alinhado, né? Traduzindo a pedra-líder. Que é a ideia de que todo o universo tem efeito de constante, né? Que é fato, né? Tem efeito. Tem constante gravitacional, tem constante de Planck, tem a questão... Tem a constante do... 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 Que é, na verdade, a constante de Einstein, né? Que é do efeito fotoelétrico, tem a constante de Planck. Então, são constantes que são precisas no universo inteiro. Então, eles falam, assim, de que... A única forma que é possível você ter essas constantes dessa forma, com essa precisão, é se eu ver um agente externo, nesse caso, Deus, que fez com que... Que meio que ajustou essas constantes com o que você já está ajustando, não ter mostrado, né? E... Então, assim, tudo isso, né? Tanto o conflito moderno, quanto o conflito antigo, quanto o conflito atual, entre ciência e religião, mostra, sim, que eles veem a Bíblia, assim, como o livro científico. Talvez essa pessoa do nosso Facebook, ela nunca tenha parado a pensar nisso. Ou talvez ela não queira admitir. Ou talvez, na área que ela está envolvida... Como eu comento em uma postagem de blog, no Jogosficialdo.com, a maior parte dos policialdos não querem se envolver nesse conflito, porque a maior parte deles não tem que se preocupar. Porque o conflito entre ciência e religião, ele vem sendo travado durante décadas, durante séculos. E a fronteira do conflito vem se movendo. Por exemplo, quando Darwin lançou a teoria da evolução, uma das brigas que Darwin teve de travar, e hoje em dia essa briga não existe mais, ainda bem, é de que na época eles pensavam que as emoções do rosto, quando a gente mexe o rosto, quando a gente mostra o rosto, foi dada por Deus e era uma forma de mostrar as emoções. Ou seja, as emoções eram o presente de Deus. Só que Darwin disse que não. Darwin disse que as nossas emoções são o produto da evolução. Então essa foi uma briga que Darwin teve de travar na época. Hoje, se você não precisa travar essa briga mais, você pode fazer, por exemplo, se você pode estudar as emoções psicologicamente e tudo mais, e nenhum religioso vai te encher o saco, é porque Darwin já travou essa briga. Por exemplo, na época que Galileu começou a estudar o movimento relativo, ele começou a testar as hipóteses de Aristóteles. Por exemplo, Aristóteles falava o seguinte, que se você estiver em um barco e você tiver um mastro e uma pedra cair no topo do mastro, a pedra vai cair distante do pé do mastro, se o barco estivesse se movimentando. Galileu disse que não. Galileu disse que ele ia cair no pé do mastro porque isso é um movimento relativo. Então, relativo ao barco, relativo ao mastro, relativo ao barco, ela está se movendo. Então, qualquer pedra que cair no topo do mastro, ela não vai se mover em um movimento na mesma direção que o barco está se movendo. E a igreja teve implicância com isso. Então, para você ver que a religião e a igreja católica, por exemplo, já implicou com coisas tão bizarras, coisas tão simples quanto o movimento retilíneo. O formato da lua, quando Galileu criou o telescópio e olhou a luz, porque a luz era imperfeita. Quando Newton decompôs a luz, porque a luz era imperfeita, ou seja, a luz branca não veio do paraíso, como os religiosos pensavam. Então, se você olha no passado, essa briga está sendo empurrada. É fato que hoje a religião está bem mais no escanteio do que estava décadas atrás, séculos atrás. Mas a religião ainda continua. Por exemplo, nos Estados Unidos, ainda tem religiosos tentando impedir pesquisas se elas trocam por questões religiosas. Nós ainda temos no Brasil toda essa discussão do aborto, que é uma questão científica, ou até mesmo a questão do direito das mulheres ou religiosos. Reduz que isso é uma questão de Deus. A questão da homossexualidade. Muitos deles falam que a homossexualidade é uma coisa antinatural, porque a Bíblia fala que não. Mas isso é cientificamente falando. Essa é uma questão científica. Existem vários animais homossexuais, como pinguins, por exemplo, foram encontrados, que são homossexuais. Cachorros não sabem os que são. Então, talvez esse meu amigo, e eu vou mandar esse episódio para o podcast para ele, eu falo da forma mais respeitosa possível, talvez ele não tenha parado para pensar. Então, eu queria falar para vocês o que é uma hipótese científica e por que Deus é uma hipótese científica. Uma hipótese científica é uma afirmação sobre uma realidade. Por exemplo, suponho que eu estou andando em uma estrada, eu vejo um mato se movendo. Eu posso formular uma hipótese, que é um tigre, ou posso formular uma hipótese que é o vento. Nem sempre eu consigo testar a hipótese. No caso da moita, eu posso ir lá e ver se é um tigre ou se é um vento. Apesar de que não acho que seria uma boa ideia você ir lá e ver. Mas em alguns casos, você não consegue. Por exemplo, a gente formula a hipótese de se existe vidas em outros planetas, se existe vidas extraterrestres. Nós não temos como provar indo lá agora no momento, porque nós ainda não temos sondas para poder ir em outros planetas. mas nós podemos usar raciocínio lógico. Por exemplo, no caso da moita, você pode usar, por exemplo, raciocínio lógico. Você pode dizer o seguinte, mas aqui nessa região eu nunca vi um tigre. O tigre é específico de certa área. Então, muito provavelmente não é um tigre. Mas será assim um animal selvagem? Você pode argumentar. Eu passo sempre aqui e nunca vi nenhum animal selvagem. Então, observe que você pode ir argumentando e diminuir a probabilidade de ser um tigre. Mas pode ser uma situação bem atípica, no qual um círculo que estava andando na sua região deixou o tigre cair, ou o tigre fugiu e se escondeu na moita. Essa hipótese é muito pouco provável. Então, para você testar ou não uma hipótese, você nem precisa de ter dados. Quando você tiver dados, a hipótese pouco provável é chamada P valor menor do que 5. Quando o P valor for menor do que 5%, o P valor 0,05, que é realmente um padrão, quer dizer que seria o caso do tigre ter caído do círculo, ter fugido do círculo. Esse seria o P valor menor do que 0,5. Seria o que é muito pouco provável. Então, por exemplo, se eu disser para você que eu tenho um medicamento que funciona, eu desenvolvi um medicamento novo e quero testar se esse medicamento funciona. Então, eu posso testar esse medicamento, coletar essa amostra e fazer um teste de hipótese. Nesse caso, o teste de hipótese muito provavelmente vai ser feito com uma análise e com uma inferência estatística, com um teste de hipótese e tudo mais. No caso da vida nos planetas, eu posso fazer algum tipo de argumentações. Eu posso, por exemplo, calcular a probabilidade de que essa vida sobreviva. Eu posso calcular a chance de que tenha carbono, tenha outra forma de vida nos planetas. Então, no caso de Deus, nós não temos como verificar, porque Deus é uma figura aparecendo em transcendente, que está em outra dimensão. Mas nós podemos, pelo menos, tentar testar a sua presença. A gente pode falar, por exemplo, existe algumas discussões sobre a melhor tradução da palavra Espírito, que a gente traduz como Espírito da Bíblia. A Bíblia chama Espírito, Espírito Santo. Contudo, muitos tradutores argumentam que a palavra Espírito era traduzida como ar e vento, ar e vento mesmo. O que faz sentido, porque a teoria do átomo moderno só foi finalmente desenvolvida com Albert Einstein. Albert Einstein deu uma forma de você medir os átomos. Até então, os átomos, especialmente no ar, eles eram meio que misteriosos. Então, se você pensar que foi em torno de 100 anos atrás ou 150 anos atrás que Einstein publicou artigos de movimento brauliano, esses artigos deram uma forma de você medir o tamanho dos átomos. Por exemplo, quando você vê um fecho de luz e tem uma poeira descendo no fecho de luz, tenta observar isso e vê que a poeira está dançando. Aquele dançar da poeira é a poeira batendo nas partículas do ar, chamado movimento brauliano, o movimento brauliano, o movimento de brauliano, tem a ver com que foi em homenagem a quem que descobriu isso com um botânico, bem muito antes de Einstein. Einstein referenciou que talvez seja o movimento brauliano, ou o movimento brauliano, como chamamos hoje. Então, você consegue ver, através desse fecho de luz, que a poeira vai descendo e que a poeira está dançando. Esse dançar da poeira é o movimento brauliano. Então, quando a Bíblia foi escrita, nós não tínhamos nenhum conhecimento. Então, é muito provável que as pessoas que escreveram a Bíblia usaram a ideia do vento como sendo uma espécie de entidade. Se um copo cair no meio do nada, ele pode assumir que era o espírito. Então, a tradução da palavra vento como espírito, na tradução moderna, é mais ou menos uma atualização. Hoje, nós sabemos que o vento não é o espírito. E nós sabemos que os filmes de terror, os filmes mais suspense, quando uma porta fecha sozinha, as pessoas pensam que é espírito. Pode ser um vento. Tem casos famosos, onde o barulho do vento era confundido com voz. Esses casos do vento fazendo barulho que as pessoas usaram. Um dos casos foi confirmado que era o vento. Então, o meu ponto é que o Deus, no formato de Abraão, o Deus da Bíblia, que é o Deus do crente, ele é praticamente impossível. Porque, para isso, você vai ter que assumir que um grupo de pessoas, na época do bronze, ou seja, analfabeto, pelo que eu mostrei no meu livro mais recente, seria a Bíblia um livro científico, eles não sabiam nem contar direito, porque existem inúmeros exageros numéricos na Bíblia, que são claramente exageros numéricos, e vocês não sabiam nem contar qual é a garantia que eles encontraram uma dimensão que nem mesmo os cientistas modernos, como Einstein, por exemplo. Einstein, por exemplo, chamou a Bíblia de infantil. Nosso livro tem uma citação de Albuquerque direta dele, falando que a Bíblia é um livro infantil. Então, se nem Einstein, que era um judeu, puro sangue, Einstein era judeu, então ele era praticamente puro sangue. Então, assim, se nem Einstein levou a Bíblia a sério, por que a gente vai... Einstein era um Nobel, um cara muito inteligente, entre o Daniel Kahneman, que é um Nobel em Sentimento Psicológico, e também o Israel. Se nem essas pessoas são nobels, são pessoas extremamente inteligentes, levam a Bíblia a sério e levam a sério o judaísmo, por que nós vamos levar a sério? Então, a probabilidade de que existe uma dimensão de que ninguém consegue acessar, que esse amigo meu está falando de ah, é uma dimensão metafísica, coisa e tal... Vamos lembrar que metafísica é filosofia. Eu já tive amigos filósofos que não gostam de metafísica, criticaram muito a metafísica. Então, o fato de eu criar uma dimensão metafísica no sentido filosófico não significa que ela exista. A teoria das cordas é uma das teorias mais belas. A teoria das cordas fala que todo o universo é feito de cordas de energias que vibram com um violoncelo. Se tocar um violoncelo, seriam essas cordas. Só que eles não conseguem mostrar essas cordas. Eles não conseguem. Então, a teoria não é que ela deu o sentido. Então, eu posso pegar toda uma metafísica, construir todo o universo, construir toda uma teoria, não significa que ela exista. Então, se não existe, é só teoria. A ideia de que existe uma dimensão, religiosos gostam de fazer isso, principalmente os apologéticos. Eles afirmam insistentemente que existe uma dimensão e essa dimensão seria a dimensão de Deus, que a gente chama de petição especial, de que os cientistas nunca vão conseguir pedir. Os cientistas nunca vão conseguir ter acesso a essa dimensão. Só que, curiosamente, essa dimensão interfere com a nossa. Porque quando você reza ou quando Deus faz os seus planos misteriosos, isso é uma interferência na dimensão. Quando a pessoa reza, ela acha que tem alguém ouvido, que seria essa dimensão metafísica, e esse ser vai interferir na nossa realidade quando ele quiser, os planos misteriosos de Deus. Se ele interfere, se ele está em interferir na realidade, você deveria ser capaz de medir isso. Tem um vídeo que eu deixei bem legal, que achei bem criativo, no qual o vídeo mostra um ciclo. O ciclo vive em uma dimensão bidimensional. Só que uma pessoa que está em uma dimensão tridimensional será Deus, porque a pessoa vai conseguir falar com esse ciclo, se o ciclo vê essa pessoa que está em uma dimensão tridimensional, e vai conseguir também interferir na pessoa de forma com que... Porque, por exemplo, vamos supor que eu queira cutucar o meio do ciclo, o ciclo vive em uma dimensão bidimensional. Então, eu consigo enfiar o dedo no meio do círculo sem abrir o círculo. Porque, para mim, poder encostar no círculo, eu deveria abrir ele e partir. No caso, como eu estou em uma dimensão tridimensional, eu consigo encostar meu dedo no centro do círculo sem abrir ele. Então, se você pensar que existe uma figura que vive em uma dimensão que nós não vemos o que é possível, no mínimo a gente deveria conseguir medir a presença desse ser. Porque quando ele interfere na nossa realidade, ele está se interferindo na nossa realidade. Então, ele está se sujeito à medição. Então, você pode sempre, por exemplo, quando teve um experimento, os experimentos ficaram famosos, que é o experimento das orações. E quando os experimentos falharam, mostraram que o que rezaram funciona. E teve até um caso de rezar pior, que é um caso que eles chamaram de ansiedade de performance. É ansiedade de performance. Eles mostraram que pessoas que fizeram cirurgia e sabiam que haviam recebido oração, em geral, elas pioraram. Porque isso gerou ansiedade na pessoa. Então, o experimento mostrou que rezar não funciona. Só que as pessoas respondem, ah, mas Deus só faz o plano, Deus só age quando a gente sabe que é de verdade, né? Ou seja, Deus é tímido, né? Então, a piada do nosso grupo é que Deus é bem tímido, né? Isso é ridículo, faz um sentido isso. Então, essa ideia de que... Porque se isso for verdade, como que você separa uma coisa aleatória de uma culpa? Porque, assim, a ideia do Deus do crente, né? É a ideia do Deus que ele tem uma consciência, ele tem um desejo, ele tem uns planos, e ele tem, assim, vontade. A gente pode voltar ao movimento brauliano, né? O movimento brauliano, ele é basicamente isso, né? A partir do que está movendo o movimento brauliano, ela é a impressão que tem alguma coisa movendo ela, mas não é. Ela está chocando com outras partículas, e se você observar, você vai achar que a partícula tem uma espécie de tensão, né? Que ela tem uma espécie de... Que tem alguma coisa movendo ela. Tanto que quando o Braun, né? Quando o Braun descobriu esse movimento brauliano pela primeira vez, ele achou que a semente estava viva, né? Que ele descobriu esse semente de pólenes, né? Em pólenes. Em semente de pólenes. É que era muito pequeno o microscópio. E ele achou que estava viva, né? Ele achou, mas não está. A primeira sugestão dele é que as sementes estavam vivas. Que seria basicamente isso, né? A semente está viva é o mesmo que dizer que existe o Deus. Porque estar vivo significa uma consciência, significa um desejo de se mover em certas direções. Só que não. O movimento dos pólenes de Braun é tão morto quanto os movimentos aleatórios do mundo que as pessoas podem associar a Deus. Por exemplo, vamos supor que exista... Vamos supor que exista 10 pessoas... 100 pessoas que fizeram cirurgia, né? 100 pessoas que fizeram cirurgia. E você reza para metade delas, né? Vamos supor que para metade delas. Aí vamos supor que uma pessoa desse grupo melhore, né? Uma pessoa que você rezou, ela melhora. E você acha que aquilo foi Deus. Como você sabe que aquilo não é aleatório? Na estatística, você teria que comparar os dois grupos. Você teria que comparar os 50 que recebeu a oração e os 50 que recebeu. Os experimentos que eles fizeram é basicamente isso. Separaram em dois grupos, né? Quem recebeu a oração e quem não recebeu. E depois separaram em três grupos, né? Quem recebeu e sabia, quem recebeu e não sabia e quem não recebeu. Eles não acharam nada, como eu falei. Eles até acharam que quem recebeu e sabia piorava. Em geral, piora. Chamada de ansiedade de performance, né? Então, essa ideia de que a oração funciona, porque em alguns casos ela funciona, é possivelmente um movimento de Brown. É um movimento aleatório, né? É uma coisa totalmente aleatória. Para lembrar que a medicina é muito complexa. Os médicos não têm tanto conhecimento da medicina. Parte do meu trabalho de doutorado tem a ver com isso. Que é cálculo estocástico na medicina, né? Que tem a ver com cálculo estocástico na medicina. Estocástico significa exatamente isso. De que existe muita coisa na medicina que a gente não sabe. Tanto que agora a nova moda da medicina é o cálculo estocástico. Cálculo estocástico seria o aleatório na medicina. Então, ao invés de a gente assumir que o aleatório na medicina tem a ver com um agente externo, que seria Deus, que as pessoas, pelo menos os matemáticos e os físicos, eles assumem que não. Que isso, na verdade, são eventos aleatórios. Que são eventos que a gente não sabe explicar. Então, no futuro a gente vai saber, mas a gente pode modelar usando cálculo estocástico. Cálculo estocástico seria isso, né? Tanto que, se você fizer uma pesquisa, vai ver que o cálculo estocástico desenvolveu tardiamente. Por que desenvolveu tardiamente? Porque a religião meio que o impediu. Era difícil você fazer pesquisa em cálculo estocástico. Porque antigamente tudo que era estocástico, aleatório, era associado a Deus. Se era associado a Deus, você não tinha muito interesse em entender, né? Ou seja, se tudo que era aleatório é a vontade de Deus, né? Isso fez com que o cálculo probabilístico... Você pode se perguntar, mas por que que... Se a natureza é probabilística, se a natureza é estocástica, o que é fato, né? Nós não sabemos que a natureza é mais estocástica e probabilística do que determinística, né? Por que que o cálculo determinístico, que é o cálculo de Newton, veio primeiro, né? E o cálculo estocástico, o cálculo determinístico, só se desenvolveu décadas depois, séculos depois, né? É recente, foi de Einstein, Einstein em 1905, mais ou menos, quando Einstein publicou cinco artigos que mudaram o mundo. Entre esses artigos, tinha o artigo do movimento Brauliano, que é a base do cálculo estocástico moderno. Então, por que o cálculo estocástico durou tanto tempo se desenvolver se ele é meio que a realidade, né? A realidade mais estocástica do que determinística. Parte disso pode ser explicado por causa disso, porque como a religião tinha essa ideia de que tudo aquilo que é estocástico, tudo aquilo que é aleatório, é Deus, isso fez com que o cálculo estocástico não tivesse muito interesse. Perdeu o interesse. Isso vale para a medicina também. Durante muito tempo, a medicina só se desenvolveu nos últimos séculos. Por quê? A medicina era uma ciência mais de observação, mas não tinha muito experimento, porque violar um corpo era uma coisa meio que religiosa, dogmática, não podia. Então, havia todo um dogmatismo na medicina que tinha a ver com religião. Como você pode ver, todas as áreas científicas que foram atrasadas, com cálculo estocástico, com medicina, todas as áreas que teve religião no meio. Você vai pegando os padrões do desenvolvimento científico, toda vez que tinha uma área que a medicina meio que a religião se metia, ela atrasava a área. O caso de Darwin, eu acho que está acontecendo o mesmo, porque imagina as quantidades de perguntas que poderíamos fazer sobre Darwin se, por exemplo, a gente aceitasse a teoria sem ter toda essa briga. Porque, querendo ou não, os religiosos, os crentes, esse pessoal, eles têm filhos. Esses filhos poderiam ser cientistas. E eles votam, né? E se eles votam, eles poderiam votar em pessoas que investissem na ciência. Pega o caso, por exemplo, da quantidade de energia e tempo que estão gastando para poder fazer museu, por exemplo, com os dinossauros, mas com o tempo bíblico. O tempo que estão gastando para tentar provar as teorias bíblicas. É muita energia e dinheiro. Imagina se esse dinheiro fosse investido para melhorar a teoria de Darwin. Imagina se esse dinheiro fosse investido para melhorar outras áreas ciencias. Mas não, eles estão gastando tempo, energia. Eles estão criando ruídos, se necessário, né? Que os ruídos aparecem nas escolas. O Estado do Amido é muito comum. Alguns estados não querem ensinar Darwin. No Brasil, eu conto no livro a minha experiência de que, quando eu fui falar de Darwin na escola, alguma resistência, um professor até disse comigo assim, Ah, mas o Estado é laico, né? Eu ia falar de Darwin. E ela falou que o Estado é laico. Ou seja, eles estão confundindo Darwin com a religião. Imagina toda essa polêmica. Eles estão criando ruídos de Darwin. Aí depois vai. E depois você vai me falar que a Bíblia não é um livro incentivo. Essa briga de Darwin, ela vem do Criacionismo, que é o Velho Testamento. Que é a criação do mundo em sete dias. Eu já convenci alguns crentes, eles acham, eles acreditam na teoria do Criacionismo, que é aquilo que tirou o mundo em sete dias. Então, não me venha assim. Eu falo da forma respeitosa do Silvio. Não me venha falar que a Bíblia não é vista como um livro científico. Então, como comento no prefácio, existe dois lados. Um lado é a ignorância geral. Muitas pessoas não sabem o que é um livro científico. Muitas pessoas não sabem como funciona um livro científico. Isso faz com que a pessoa não entenda que a Bíblia está se comportando como um livro científico. Então, quando eu falo que Deus é uma hipótese, que Deus é uma hipótese científica, que é uma ideia do Rich Dawkins, isso que é o seguinte, que se Deus... Depende de como você define Deus. Por exemplo, o Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é a forma mais abstrata de definir Deus. É a forma mais... Inclusive, Einstein acreditava no Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é um conceito. Não tem como você acreditar ou não acreditar, provar ou desprovar o Deus de Spinoza. Agora, o Deus do crente, que é o Deus mais bizarro e mais escroto mesmo. Que é um Deus pessoal. Que é um Deus que responde orações. Que é um Deus que conversa com as pessoas. Que é um Deus que interfere na realidade. Que é um Deus que não gosta de gay. Que é um Deus que não gosta de aborto. Esse Deus... É ridículo esse Deus. Então, esse Deus está assim sujeito à pesquisa científica. Se eu disser que tem um Deus que causou o Big Bang. Ou que tem um Deus que causou o início dos tempos. Que tem um Deus que faz o desenho inteligente da teoria da evolução. Que tem um Deus que desenha as coisas tudo perfeitinho. Com a teoria do desenho inteligente, que é uma teoria religiosa. Se eu disser que tem um Deus que criou o mundo em sete dias. Que criou os humanos. Que fez todo esse processo de criação. Adão e Eva. Isso é sim uma afirmação científica. Então, Deus... A partir do momento que Deus é visto como uma entidade. Que tem a habilidade de interferir com a nossa realidade. Isso é sim uma hipótese científica. Então, quando eu falo que Deus é uma hipótese científica. Mesmo que você não consiga provar esse Deus. Esse Deus através de observações diretas. Você tem que vê-lo indiretamente. Por exemplo. Eu não consigo ver o elétron. Ninguém nunca viu um elétron. Você já viu um elétron andando por aí? Eu nunca vi. Quando eu estava no ensino médio eu estava brincando com isso. Contudo, a gente consegue medir a presença. Na verdade, a gente consegue medir a ausência do elétron. O mais engraçado do elétron. É que você não consegue medir a presença. Você consegue medir a ausência. Se você estuda a mecânica quântica. Você vê que o elétron não existe como partícula. Ele existe como uma espécie de cuba de probabilidade. Então, você não consegue dizer. Tem o princípio de Heisenberg. Tem a ideia seguinte que lá do experimento das fendas duplas. O elétron se comporta de forma diferente. Se observar ele ou não observar, isso se comporta de forma diferente. Então, são bizarris. Mas nesse caso, o elétron, apesar de que eu não vejo o elétron, eu consigo medir isso. Pega o caso da luz, por exemplo. Quando Einstein disse que a luz era feita de fótons, que são partículas, eu não consigo ver isso. Eu não consigo tirar uma foto da luz e mostrar que ela é feita de pacote de energia. Mas eu consigo medir esses fótons. Eu consigo, as placas de efeito fotoelétrico, eu consigo gerar energia através disso. Então, tem uma diferença entre aquilo que é metafísico. Você pode pensar que muitas teorias antigas são metafísicas. O efeito fotoelétrico é metafísico. Mas nesse caso, eu consigo medir. Eu não consigo ver o elétron, eu não consigo ver os fótons. Eu não consigo ver a dualidade da luz. Eu não consigo ver a luz como uma dança de campos elétricos e campos magnéticos. Mas eu consigo medir isso. Tem uma diferença entre Deus... Eu não consigo ver as partículas de fótons, que são as partículas que a gente não consegue ver, mas provaram que existem. Então, tem uma diferença entre você fazer uma afinação como Deus, que é uma afinação metafísica, e essa afinação não tem nenhuma forma de provar ela. Então, Deus, na forma do crente, é uma hipótese científica e deve ser tratado como uma hipótese científica. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos. Eu gostaria de estressar novamente que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon. Estão disponíveis para serem baixados. Então, eu gostaria de convidar vocês a comprar a cópia, a comprar o formato audiolivro. E esse abração a todos.